Música Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Serro Gordo com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de La Serra na Bolívia. E de lá, trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do aeroporto de Medellín.